A Ortobon é a marca de colchões mais conhecida do Brasil, mas com tanto conforto e qualidade, só podia ser mesmo, né? E agora ficou muito mais fácil você adquirir os produtos da Ortobon. É que o Cinema e Vídeo está com a ótima parceria com a loja Ortobon da Rondon e toda semana traz promoções exclusivas para você que acompanha a gente. Além dos colchões, temos uma linha completa de acessórios para tornar o seu sono muito mais confortável. Visite a loja com fácil acesso e amplo estacionamento na Avenida Rondon Pacheco 3100.